Este é o barranco do acidente. Fica ao lado da rua São Luís, a principal via interna do bairro Sacavém. Na sexta-feira passada, a terra desceu e levou junto uma proteção de concreto. Na hora da queda com a minha dízea envolvida, eu pensei que era até um carro que tinha caído de cima da barreira, né? Que um carro foi que começou a fazer o estrago aí. Quando eu abri a porta ali, foi só a água descendo e as pedras aqui, na frente de casa. Aí acho que era um perigo muito forte, né? As pedras que rolaram do barranco foram colocadas há menos de três meses, após uma reivindicação da comunidade. Só que o serviço foi mal feito e resultou no acidente. As pedras foram parar na porta dos moradores junto com muita lama. Quem olha tudo arrumado hoje, não sabe a dificuldade que foi na hora em que tudo aconteceu. Foi que ela caiu, foi quatro horas da manhã. Quando nós levantamos, já estava tudo aqui embaixo. Era um aguaceiro danado, acho que foi um cano que eles deixaram quebrado. Uma vez eu olhei o cano, estava molhado, o pilato todinho estava molhado. Eu falei para eles, olha rapaz, isso aqui está molhado, aqui tem um cano quebrado. E disseram que não, que eles iam arrumar o cano. Mas não arrumaram mesmo, deixaram o cano quebrado. Aí foi o que veio acontecer, foi isso. Caiu todinha a mureta. Homens a serviço da prefeitura de São Luís já estiveram no local para recuperar o trecho. Durante todo o dia de ontem, tudo o que eles fizeram foram estes dois pilares. Está na execução do serviço a maior reclamação. A própria comunidade já vem dizendo, olha, nós não somos técnicos, engenheiros nem nada, mas isso aqui é uma tragédia anunciada, isso vai cair. Mas aí eles dizem, não, não cai, já temos experiência. Experiência, resumindo, caiu. Quase que ceifou a vida de muitas crianças, que é o local onde eles ficam brincando.